Mauro Tadeu Teixeira morreu às 3 horas desta madrugada, vítima de aneurisma da horta, uma espécie de infarto fulminante. Ele passou mal ontem à tarde, foi levado para o Hospital Humanitas, passou por uma cirurgia que durou 6 horas, mas não resistiu. Ele tinha 57 anos. O corpo do ex-prefeito chegou ao estádio Rubro Negro às 9h30 da manhã. Do caminhão do corpo de bombeiros, o caixão, coberto com as bandeiras do Partido dos Trabalhadores e do VEC, foi levado até o centro do gramado pelos guardas municipais. O público aplaudiu. Durante todo o dia, milhares de pessoas passaram pelo local, foram prestar a última homenagem ao ex-prefeito. Mauro é um marco na história de Varginha. Ele consegue dividir a cidade entre um antes e um depois. A administração dele é uma administração que foi aprovada pela população e foi aprovada também pelos diversos institutos que avaliam as administrações municipais. Nós que participamos dessa administração temos um orgulho muito grande. Eu, particularmente, me orgulho de ter acompanhado o segundo mandato do ex-prefeito Mauro Teixeira, na condição de vereador e saber que a administração sempre foi voltada para as pessoas mais carentes. Eu acho que essa é a marca fundamental do trabalho do Mauro. Eu acho que do trabalho incansável que ele fazia à frente da prefeitura. Ele, 24 horas por dia, tinha um foco determinado que era cuidar das pessoas mais carentes, que era melhorar a condição de vida das pessoas que mais necessitavam. Acho que esse é o grande diferencial, e dar condições para que as pessoas mais carentes pudessem ter acesso à educação de qualidade, pudessem ter acesso à saúde, pudessem ter acesso às escolas. Prova disso são as creches da cidade, que são excelentes. Prova disso é uma universidade federal em Varginha. Prova disso são as ações todas da saúde que foram feitas para melhorar a condição de vida do nosso povo. Infelizmente, com o falecimento do Mauro, fica aí uma perda irreparável para nós, uma lacuna que jamais poderá ser preenchida aqui na cidade de Varginha. Realmente, nós temos muito a lamentar com esse momento. O Mauro marcará profundamente a vida dessa cidade pelo seu dinamismo, pela sua impetuosidade, pela sua vontade de trabalhar, principalmente para as pessoas mais pobres, para os carentes. Isso que a gente teve a oportunidade de vivenciar nesses oito anos que ele foi prefeito dessa cidade, sempre, sempre a sua preocupação foi com os mais pobres. Ele é um ícone, foi um ícone, vai ser um ícone. É uma pessoa querida, deixou aí várias obras. A história dele está aí nas obras, na amizade, no carisma que ele tem aí de todos os verginhenses. É uma perda irreparável para nós. É uma grande perda para a nossa cidade, tendo em vista que o Mauro sempre foi um excelente pai de família, sempre amigo dos seus amigos e, com certeza, a sua maneira, ele sempre tentou fazer o máximo para tentar melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa cidade. Realmente, sentimos aí bastante entristecidos por esse acontecimento. E, com certeza, a cidade vai gerar o seu filme a pé de perda. Mauro Tadeu Teixeira foi o primeiro prefeito eleito na cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Exerceu o cargo em dois mandatos, de 2001 a 2008. Foi o único cargo político que exerceu em toda a sua vida. Para os amigos, a cidade pede uma pessoa que tinha um grande espírito de liderança. Não só uma grande perda para a região, mas também um grande amigo e uma reserva política que nós perdemos, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que realmente o sul de Minas hoje perde um grande homem, um grande político que poderia revolucionar aqui a região com seu trabalho, seu dinamismo e a sua capacidade. Ele demonstrou como prefeito, um prefeito dinâmico, honesto, trabalhador. Então, é uma pessoa que eu acho que hoje, em Minas Gerais, está de luto por perder Mauro Teixeira. Eu acho que é uma pessoa que provou para nós a sua capacidade de trabalho. Hoje é um dia, sim, que ele não tem como expressar, eu não tenho como falar. Realmente, perdi um irmão, um amigo. Acabou o projeto, eu acho que é tentar erguer a cabeça, mas vai ser muito difícil. Fui muito triste. Hoje é um dia, sim, extremamente triste, mas muito triste para mim, infelizmente. Eu acho que sai perdendo todo mundo, sai perdendo o povo de Varginha, sai perdendo os projetos que tinha pela frente. A gente sabia o que é e aonde ele queria chegar. Infelizmente, aconteceu. Coisa de Deus. Perca foi irreparável. Tanto com o prefeito, como ser humano, como esportista. A gente estava sempre junto, cheio de planos. Então, estou arrasado, não tenho palavras a dizer. Só Deus mesmo para ajudar nós. Vai fazer muita falta, não só para nós, amigo deles, mas para a população em geral, para todo mundo. Nós perdemos um líder, perdemos um líder. Mauro Teixeira era atualmente presidente do Partido dos Trabalhadores e pretendia se candidatar ao cargo de deputado estadual. O corpo dele foi velado durante todo o dia no centro do gramado do estádio Rubro Negro, o local em que ele mais gostava de estar, um campo de futebol. Esse trabalho do Mauro, não só como vida familiar, mas politicamente é uma pessoa que Varginha jamais vai esquecer. Foi a maior liderança que Varginha já teve. Isso pode ser constatado, como eu já falei, pelas obras, mas principalmente pelo carinho que a gente vê nesse último momento. Principalmente aqui, no campo do Flamengo, onde ele bravamente lutou pela nossa cidade, através do esporte, através do trabalho. E estamos tristes, chocados, mas com uma certeza que nós temos um grande exemplo a seguir. Coroas de flores chegavam a todo momento. Dezenas delas ocuparam destaque especial em uma das tendas montadas no estádio Rubro Negro. Uma foi enviada pelo presidente Lula e dona Marisa. Às três horas da tarde, foi realizada uma cerimônia de corpo presente. Muitas pessoas vestiam a camisa do Varginha Esporte Clube. Varginha perde um grande político, uma pessoa dentro do futebol exemplar, espetacular. E nós também, de Três Corações, do sul de Minas, estamos perdendo um grande homem no esporte. E, infelizmente, isso acontece com todos nós, mas a gente não esperava que fosse tão, de repente, a ida do Maurinho. Foi a única oportunidade que Três Corações teve de convivir com o prefeito de Varginha. Antigamente, uma rixazinha de Varginha e Três Corações. E nós dois conseguimos acabar com essa coisa de Três Corações e Varginha, Varginha e Três Corações. Viramos um povo irmão, como somos eu, Maurinho, éramos eu, Maurinho e irmãos. No final da tarde, diversos políticos passaram no velório do ex-prefeito de Varginha. O deputado federal, Odair Cunha, e o ex-ministro, Patruza Ananias, ficaram muito emocionados e não quiseram gravar a entrevista. Uma grande pessoa, amigo, simples, humilde. Foi um grande prefeito de Varginha. E eu tenho certeza que foi um choque para nós, inesperado, tão jovem, moço, agora aí preparando uma candidatura para deputado estadual, que ia ter um futuro brilhante. Perdemos com a política do sul de Minas, Varginha perde, todos nós perdemos. É um momento muito triste para todos nós. Eu fiz questão de vir aqui para dar o adeus para ele, que tenho certeza que está sendo, nesse momento, recebendo lá por Deus com muito carinho, com muito amor também. Conheci ainda na minha campanha, conheci ele antes da campanha, quando eu fui candidato pela primeira vez. O Mauro sempre solícito, ele já era uma referência na região, uma pessoa muito delicada comigo, com todo o nosso trabalho na região. É um exemplo de pessoa, de pai de família, de esposo. Quer dizer, o Mauro era um modelo para todos nós. E o Mauro deixa as saudades em Minas Gerais inteira e para o Partido dos Trabalhadores como um todo. Os nossos movimentos sindicais, sociais, os nossos grupos de trabalho, que tanto reforçam a existência do PT, ficam mais tristes nesse dia. É uma perda que vai ser difícil a gente suprir. Mas tenho certeza também com a garra da nossa militância aqui no sul de Minas, nós vamos superar. Queremos dar um abraço ao nosso prefeito Perugim e na família do nosso companheiro Mauro Teixeira. Para nós foi uma desagradável notícia. Eu perco um grande amigo, um companheiro, todos nós estamos sentidos. É irreparável a perda do Maurílio. Mas nós vamos certamente estar aqui rezando por ele, pela família dele, que nós conhecemos, que damos todo o apoio, toda a nossa solidariedade. Varginha perde muito, Minas perde, o Brasil perde, porque era uma grande liderança, um homem de bem e uma pessoa que trabalhou muito pela nossa gente, pela nossa cidade.